É claro que o despeito me alucina Porém você não tem que se importar Você pra mim é a luz que me ilumina Mas tem todo o direito de apagar Você mudou talvez tentando uma melhora Mudanças que há tempos percebi Primeiro foi mudando nos seus beijos Esfriando seus desejos até se mudar daqui As mudanças repentinas são piores Pelo menos foi mudando devagar Hoje eu choro de ciúme e de tristeza Mas tenho quase que certeza Que até isso vai voltar É claro que eu não posso te ofender Porque resolveu me abandonar Você já foi pra mim uma estrela E as estrelas também mudam de lugar Você mudou, você saiu da minha vida Eu tento compreender sua decisão Sua luz já me trouxe tanto auxílio Hoje empresta o mesmo brilho Para o outro coração As mudanças repentinas são piores Pelo menos foi mudando devagar Hoje eu choro de ciúme e de tristeza Mas tenho quase que certeza Que até isso vai mudar